Quer fazer um estrogonofe, mas está sem dinheiro para comprar filé mignon? Pergunte ao açougueiro qual a carne mais em conta e saborosa você pode comprar. O patinho hoje está na faca de R$ 17,99 e o filé mignon R$ 32,99. Quase a metade. Metade do preço, a diferença é bem grande. Sabor quase o mesmo. O mesmo, uma carne bem massinha. O corte certo da carne também faz toda a diferença na hora de preparar um prato. Para o estrogonofe, melhor partir a peça em cubinhos, para sentir melhor o sabor. Você já ouviu aquela história de que para a carne ficar bem macia, você tem que passar a faca ali no sentido da fibra da carne? Contra a fibra. É quase um trava-língua, então não é no sentido, é contra a fibra da carne, para ela ficar bem macia. Eu vou mostrar para você agora uma carne sendo cortada desse jeito. O Rafael está aqui, açougueiro de primeira. O Rafael, que peça é essa? Que carne é essa? Colchão mole. Onde é que está a fibra aí? Mostra para a gente. A fibra da carne está assim, agora eu vou cortar um bife assim, que a carne vai ficar bem macia. Contra a fibra, né? Porque a fibra está assim, você está cortando ao contrário. Ao contrário. O corte é importante. Conhecer os nutrientes que cada tipo de carne tem também. Todas as carnes vão ser ricas em proteínas, esse é o nutriente principal dela. Mas também as carnes vão ter um teor muito interessante de ferro, de zinco, de vitaminas complexo B, por exemplo. A carne bovina tem mais ferro do que o frango, do que a carne suína. Mas a carne de frango também tem aquela questão que ela tem menos gordura saturada, né? Que é aquela gordura ruim. Então, assim, depende muito da forma que vai ser consumido. Muita gente prefere passar longe da carne suína, porque acredita que é mais gordurosa. A nutricionista explica que, assim como a de frango e a bovina, o segredo está em escolher uma parte mais magra, como o lombo de porco. A forma de preparar também pode deixar o prato mais magro. O que conta muito também é a questão da preparação. É mais interessante a gente comer carnes grelhadas ou cozidas do que fritas, habitualmente. Para as crianças que não gostam de comer, o segredo é a criatividade. Com carne moída, cebola, pimenta de cheiro e bacon, dá para fazer uma almôndega daquelas. A almôndega hoje pode ser feita com a ceia e o musco, nós falamos, né? E pode ser feita, assim, compra um meio quilo de almôndega hoje e rende bastante, né? Pode ser feito com macarrão, as porpetas no macarrão, fica bem legal, né? E para quem gosta daquela gordurinha na carne do churrasco. Se for de vez em quando, pode sim. Se for associado a hábitos alimentares saudáveis, né? A prática de exercícios físicos, não vai ter problema algum de consumir de vez em quando.